Puxando a som Marcega Parito diz Tô sozinho Sem você dormindo lá Eu sei que não é juízo Se viz a teus lábios É um desatino São vocês, Calavir diz Estão sendo sinceros Quem é sincero aqui Joga pra cima e diz Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Tu não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensado Eu vou cair mais uma vez Mais uma vez Beijos nós Eu beijo só no lugar Eu vou cair Em teus versos Peço teu nome Coração partido Lábios divididos Se eu não quero dividir seus lábios Se eu não quero dividir seus lábios Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Se eu não vou dividir seus lábios Divididos Lábios divididos Obrigado.